Pra se viver do amor Aqui esquecer o amor Aqui se amar sem amor, sem prazer E com despertador, com funcionário Aqui petar no amor Pra se ganhar o amor Aqui se apanhar e sangrar e suar Como um trabalhador Ai, o amor Jamais foi um sonho O amor Eu bem sei Já provei E é o veneno medonho E é por isso que se há De entender Que o amor não é um ócio E compreender O amor não é um vício O amor é sacrifício O amor é sacerdócio Amor É iluminar a dor Como um missionário O amor é caro Olá, olá, olá Amém.